Hoje é dia de Santo Atanásio. Santo Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, em 296. Aos 31 anos, foi o sucessor do bispo de Alexandria e dirigiu a igreja por 46 anos, em um período de muita dificuldade. Para se afastar das perseguições religiosas da época, refugiou-se no deserto por cinco anos, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar os seus fiéis. Santo Atanásio foi firme e manteve viva a fé. Morreu aos 77 anos, sendo reconhecido por seu trabalho, fidelidade e fundamentais obras escritas. Foi declarado doutor da igreja. No mesmo dia, celebramos Santa Mafalda. Vamos à oração? Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Atanásio. Concedei-nos por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. E agora sim, agora chegou a hora de nos informarmos. Por isso, vamos à redação da Rede Catedral de Comunicação, conversar com o nosso querido Tomás Albano e conferir quais são as notícias da Arquidiocese de Belo Horizonte para essa segunda-feira, dia 2 de maio, Tomás. O dia mais doido do ano. Bom dia, Tomás. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, para você. Bom dia a todos. 2 de maio, né? Dia ensolarado em Belo Horizonte. 2 de maio, 2 de maio. Muito bom. E piada velha que eu vou te falar. Enfim, igual que a piada de pavê no Natal. Exatamente. Não sei qual que é pior. É verdade, tá? Mas vamos entrar em uma competição de qual que é a piada pior, mas não tem problema que a gente comece com alegria, né, Tomás? Exatamente. Mais uma semana abençoada para nós, né, Moninha? Para todo mundo aí que nos acompanha. Amém, Tomás. Vamos lá o que temos. Então, Moninha, ontem foi dia de todos nós, trabalhadores, né? E teve, obviamente, a missa na paróquia São José Operário. A primeira vez que a missa é rezada, né, de forma presencial, desde o início da pandemia. Um momento muito marcante para toda a paróquia, para toda a região episcopal, para a Arquidiocese de Belo Horizonte. A celebração foi presidida por Donio Nivaldo e concelebrada pelos padres da região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Nossa equipe esteve lá, Moninha, e fez uma reportagem. Vamos ver. A tradicional missa do trabalhador foi presidida por Dono Nivaldo dos Santos Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e concelebrada pelos padres da região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Destes dois anos que vivemos por conta da pandemia, de ter uma celebração presencial, trouxe uma pergunta ainda mais séria, que é esta de louvar a Deus por todas as graças, mas também aproveitar do momento orante para levantar a voz e clamar pelos direitos fundamentais das pessoas. E um destes direitos é o trabalho digno para todos. No Brasil, quase 12 milhões de pessoas estão desempregadas, segundo o IBGE. A missa foi uma oportunidade para pedir intercessão ao padroeiro dos trabalhadores e agradecer pelas graças alcançadas. Por conta da minha devoção a São José, eu acho que seria muito interessante entregar a minha vida profissional e a vida profissional de tantos outros jovens que se encontram na mesma situação que eu, né, à procura de um emprego. Há 12 anos atrás eu estive aqui pedindo a São José Operário, realmente uma bênção para estar conseguindo um emprego. Um mês depois, graças a Deus, eu pude obter esse emprego, onde eu já estou há 12 anos. Então, a partir disso, só vem mesmo agradecer, né, a esse santo que eu sou tão devoto. O tema da celebração foi o trabalho que humaniza e a igreja sinodal. O primeiro grande exemplo de José para os trabalhadores é a sua disponibilidade para trabalhar na obra de um outro, que é a obra de Deus. Foi escolhido para isto. E ele assume o trabalho dele de ser guardião da Sagrada Família de Nazaré, com a consciência de ter que fazer todo o possível para prover a sustentabilidade daquela família, da sua própria família, e também participar desse jeito de uma obra maior, que é a obra de Deus, de salvar o mundo inteiro. Então, o trabalho é sempre uma participação na obra de Deus. Por isso, São José é padroeiro dos trabalhadores, porque quem trabalha com a consciência de participar de uma obra maior, que é esta obra do bem comum, da salvação de todos, certamente realiza o seu trabalho com mais dignidade e se humaniza. Pois é, Moninha. Aí, testemunhos bonitos na reportagem, de pessoas que vão não só para pedir, mas também para poder agradecer, que é muito importante. Eu destaco aqui outras duas questões fundamentais, que é o trabalho que dignifica. E temos hoje no Brasil, como foi dito na reportagem, cerca de 12 milhões de pessoas desempregadas. Isso não é normal, a gente não pode normalizar isso, até porque, sem trabalho, as pessoas não têm sequer o que comer, num contexto social de inflação nas alturas, tudo muito caro. Então, ou seja, as pessoas encontram, por meio da oração, da devoção, um caminho, né, Moninha? É verdade. Lembrar, né, gente, a gente pede tanto, mas quando receber, é importante a gratidão, é importante agradecer o Senhor. Mesmo antes de receber. Quando a gente agradece antes de receber, isso demonstra a nossa fé e a nossa confiança. E a fé é você acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Então, se você está em busca de um emprego ou de alguma graça, já agradeça ao Senhor por ter recebido essa graça. Isso é fé, né? Exatamente, né, Moninha? O que mais? Bacana essa celebração. Vamos lá, então. O Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade recebe, no dia 7 deste mês, a família dos devotos. Vai ser um momento celebrativo, um momento festivo para toda a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Família dos devotos, que é tão importante, né, Moninha, para a evangelização na nossa arquidiocese. Não só na nossa arquidiocese, como em todo o território onde, por exemplo, chega o nosso sinal da TV Horizonte, da Rádio América, e também os outros trabalhos que são desenvolvidos por meio da contribuição da família dos devotos. Então, todos os participantes da família dos devotos são convidados a participarem deste momento celebrativo no dia 7 de maio, lá na Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Mais informações sobre como participar, né, inscrições, tudo mais, está disponível no site da arquidiocese, arquidiocesebh.org.br. E se você não faz parte da família dos devotos, pode fazer parte, né, Moninha? É muito importante isso. Não, por favor, né, gente? Nós pedimos a você, sempre tem aqui, ó, SQR Code, já... É, exatamente. É só apontar a câmera do celular aqui para o cantinho da tela, que já vai ser direcionado. E é uma contribuição ali com o valor que a pessoa pode, né, Moninha? É uma contribuição de fé mesmo, de verdade. É, é de amor, gente. O pouco com Deus é muito. É Ele que multiplica o pão. E é Ele que multiplica as bênçãos e a sua doação. Então, contamos com a sua doação, porque através de sua doação, a gente ajuda os pobres, ajuda as igrejas e vai mantendo a nossa fé, caminhando junto com a nossa igreja. Então, aponta seu celular para esse QR Code e você vem também fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Isso, e vai no sábado, né, lá no Santuário Basílico da Piedade. A Basílica para a gente rezar junto. Isso, magnífica arquitetura divina, parafraseando o Dom Valmor. Ele sempre diz isso, né? Eu acho muito bonito. A menor Basílica do mundo. Do mundo, é. E além de toda aquela... A exuberância da natureza, né? É verdade. Muito bacana. Ali, Deus superabundou. É. Tomás, então vamos lá. Meio de meia nós temos... Abrindo o jogo. Eita, que o Cruzeiro ganhou. Mas você não vai me fazer a outra pergunta, não? Eu vou começar com quem ganhou. Ah, entendi. Eu estava esperando você me perguntar e o Galo... Então, eu vou falar assim. E o Cruzeiro? O Cruzeiro ganhou. Eita, Cruzeiro ganhou! Que alegria! Rumo à Série A, pro Deus, muito obrigado. É, o André Cristina me falou aqui hoje... Que o Cruzeiro, se hoje acabasse, por exemplo, o campeonato, o Cruzeiro estava na Série A, né? Mas vai estar, se Deus quiser. Nossa, se Deus quiser. É. E o Galo? O Galo empatou. O Galo. Começou o Galo, né, gente? O Galo vai muito bem. Até um certo ponto. Depois ele começa a empatar. Depois chega a hora que ele começa a perder. Senhor, essa hora não vai chegar, não. O Galo empatou 2x2 contra o Goiás. A partida foi no sábado lá em Goiás. E o América também ganhou. Ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense. Também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ganhou, né, da Chapecoense, de 2x0. E a Tombense, que também é um time mineiro, ganhou... Aliás, empatou pela Série B. 1x1 com o Vasco. E tem também o vôlei, Moninho. Ah, e o vôlei é um sucesso, né? Um sucesso, é. Muito bacana. Superliga o Minas. O Minas ganhou de 3x1 contra o Praia. Essa partida. E o time masculino do vôlei, o Minas, ganhou de 3x2 do Cruzeiro. Mas como na partida anterior foi o contrário, o Cruzeiro que ganhou vai ter mais uma partida, uma terceira partida no próximo domingo aqui em BH, para poder aí chegar uma definição de quem vai levar aí o título da Superliga Masculina de Vôlei. Maravilhoso, gente. Você viu que hoje eu estou super bem informado, né? Espetáculo, porque tem alguém na sua frente soprando tudo. Eu estou ligada, não tem problema, não. Aninha não veio. Oi, Aninha, ó. Um beijo, Aninha. Estamos rezando por você. E Pamela não sabe falar essas coisas no meu ouvido. Pamela só sabe falar. Dois minutos para acabar. Acaba. Encerra. Só isso que eu falo. Entrando no ar. Moninha, cadê você? Entrando no ar é assim, mas está tudo bem. Foi o André Cristino que fez. Eu vou dar os créditos aqui. O André Cristino fez uma cola que está atrás da câmera ali. Oi, André Cristino. Muito obrigada, André Cristino. Nossa, para trabalhar a minha equipe, gente, né? Exatamente. Tomás, muito obrigada. André Cristino, muito obrigada. Está aqui agradecendo. Ao meio-dia e meia, abrindo o jogo no comando de Paulo Azeredo e estes homens maravilhosos. Também tem mulheres. Isso, exatamente. Aí vamos detalhar tudo, né? Os jogos, o que aconteceu, o que vai acontecer. Vamos ver, né? Agora, o Atlético está em uma série de empates, né, Moninha? É, começou, né, com a peleja. Semana da peleja. Pois é. Até eu abrindo o jogo, então, meio-dia e meia, Moninha. Se Deus quiser. Tomás, muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Amém. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.